Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional 1, de um fim zero que acaba de acontecer no estádio Alfredo Giacone. Uma festa do torcedor colorado, aliás, já vai aqui o elogio, cerca de 17 mil pessoas transformaram o Alfredo Giacone com um clima muito parecido com o estádio Beira Rio. Isso vale para a situação positiva, que é o torcedor ensandecido, apoiando, fazendo a sua parte, mas também para aquela cornetinha que, obviamente, você sabe, está acostumado, isso tem acontecido frequentemente, aquele clima de tensão que o torcedor colorado, com uma boa dose de sofrimento, já está acostumado a passar. Mas o fato é, gente, o Inter está classificado, classificado para o playoff, ou seja, a repescagem da Sul-Americana. Como venceu por um a zero só, gol do Alário, o jogo vai ser contra o Rosário Central. Primeira partida na Argentina, segunda partida em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Há tendência que seja no estádio Beira Rio. Isso ainda vai ser confirmado, mas há tendência é que seja no estádio Beira Rio. Bom, a gente vai falar muito sobre essa situação, vamos ver o caminho do Inter na Copa Sul-Americana a partir de agora, mas é óbvio que esse vídeo aqui é para tratar sobre todos os prós e contras da partida que classificou o Inter, que salvou o Inter nesta Copa Sul-Americana. O Colorado vai seguir adiante, sim. Já tirou todos os detalhes, mas antes preciso te dizer, né? Quem foi na KTO botou vitória do Internacional. Quem foi lá e botou vitória do Inter com o gol do Alar se consagrou. Quem botou só um a zero, eu tinha cravado três, tá? Eu tinha dito lá para a galera do debate caizó, é três se bobear, quatro a zero que o Inter ia colocar no Delfim. Eu tinha certeza de uma goleada, não saiu, mas saiu a vitória. Se tu botou só a vitória do Inter ou botou que ia ser com um a zero, com o gol do Alar, se consagrou. A KTO é assim, para a gente brincar, se divertir, acertar, errar e numa dessas tirar uns pila do sueco. Quer brincar também? KTO.com é a dica, vem aqui no código JB Filho e ganha a tua bonificação, porque não tem, agora não para mais, né? O Inter já joga no meio de semana, depois vai ter essa repescaim da sua americana mais para frente, no mês de julho. Então, cara, vambora para a KTO para brincar e se divertir. E é esse o intuito, ninguém fica rico da noite para o dia, tem que ter juízo na cabeça, ser maior de 18 anos e é saber que não é uma renda extra. É só para tu tratar aquele dinheiro que tu vai no cinema e tal, 10, 15, 20 pila, tu pode brincar lá na KTO. Beleza? Gente, olha só, eu vou começar pelo lado positivo, porque sim, tem muita coisa positiva acontecendo no Internacional. Olhando pelo lado positivo, foi muito melhor do que já vinha sendo, tá? O primeiro tempo foi, de fato, muito interessante, o Inter teve uma atuação que dominava e tal. Quem olhou o jogo e prestou bem atenção, via que faltava aquele detalhezinho, e eu sei que isso é irritante, e eu sei que isso até compromete uma avaliação, porque às vezes faltam detalhes e tu leva um contra-ataque e o cara faz um gol e acabou. Azar, não teve o detalhe, não teve nada. É verdade, eu sei disso. Mas assim, quem olha o jogo viu que a atuação era boa, a consistência, o Inter tinha o domínio da bola, e faltava ou aquela precisão na assistência ou até na finalização. Aquele 1% a mais e as coisas aconteciam. Dava a nítida sensação de que o gol sairia a qualquer momento. Mas eu sei, eu te conheço, tu tá aqui provavelmente tu é colorado, tu, assim como eu acompanho o Inter, eu tomo essa brincadeira aqui de imprensa desde, vai fazer 15 anos. Eu sou ruim de matemática, mas é mais ou menos isso. Cara, tu sabe que pode, o Inter tá dominando, tomar um gol de, sabe, um bate-rebate, um Renan entregando, quase fez isso e tudo mais. E tá, beleza, eu entendo. Mas olhando pelo lado positivo, tem futebol pra esses caras acharem aqui, tem bola nesse time que pode melhorar. O Inter chegou à terceira vitória consecutiva. E é um time que tá se reorganizando na Sul-Americana, foi pra uma repescagem, play-offs, como quer falar, a Comebol e tudo mais. É um time que tem aproveitamento de líder no Campeonato Brasileiro, e isso não é pouca coisa, absolutamente não é. Depois de tudo que todo mundo passou, o Inter, com os jogos atrasados, é verdade, tem que fazer esses jogos, mas tem o mesmo percentual de aproveitamento do líder do Campeonato Brasileiro. Pô, três vitórias consecutivas é pra dar uma segurança, pra relaxar, pra distensionar os jogadores e a partir desse momento, começar uma arrancada definitivamente. Então perceba, há muita coisa. Mas eu também acho, e acho interessante que alguém olhe e diga assim, peraí, é estranho, é até constrangedor, quando o Inter vence um jogo contra o Delfim, que vai pra uma repescagem, e essa é a realidade, e aí quatro jogadores se ajoelham, agradecem aos céus, alguns se abraçam e tudo mais. Não é a situação que a gente imaginava no começo do ano. A outra coisa, o Inter faz 1x0, logo depois começa a tomar pressão, e essa é a verdade, o Fabrício Goleiro tinha observado o jogo o tempo inteiro. O Inter começa a sofrer alguma pressão, e o Kudê faz o quê? Bota Thiago Maia um volante, e Igor Gomes um zagueiro. Cara, vamos lá, quando o presidente Barcelos fez esse baita elenco que o presidente montou, e isso não tem como negar, ninguém imaginava isso, né? Ninguém imaginava que o Inter ia ter que estar segurando um jogo contra o Delfim, sabe? Não é tão fácil. Outra coisa, vamos lembrar aqui, o Inter foi o segundo pior classificado entre todos os segundos colocados na Sul-Americana. O Inter foi segundo na Sul-Americana, e entre os segundos foi o segundo pior. Vocês entenderam? Tipo, só tem um que foi segundo colocado que teve campanha pior que o Internacional. Num time que tinha, num grupo que tinha Tomaiapo, Delfim e Belgrano, além do Inter, obviamente. No mínimo dá pra refletir, e dizer, peraí, quando começou a temporada, absolutamente ninguém imaginava isso. Então, assim, tem coisas boas, tem coisas interessantes, não é só uma tragédia, não é absurdamente nada ruim, mas também não é nada bom. E várias coisas precisam ser colocadas aqui, vistas pontualmente, pra quem sabe. Bom, ó, ganhou, classificou, tirou um peso das costas, agora vai, meu filho, bate as tuas asas aí, dá teus pulos, e começa a jogar melhor. Bom, sobre o time, especificamente sobre alguns jogadores, quem tem alário, tem uma grande chance de ter gol. Sabe por quê? Porque ele é centroavante. E ele pega a bola de qualquer jeito, ele vai empurrar pra aquele arco ali. Às vezes vai ser fraco, forte, vai passar do ladinho e tal, mas vai fazer gol. A chance de fazer gol com o Alário é gigantesca. E o Alário é um cara que ele é exatamente isso. Desde o River, em 2015, campeão da Libertadores, desde o Bayer Leverkusen, que a gente acompanhava ele, eu confesso que quando ele desce pro time lá, pro Eintracht Frankfurt, eu não vi como é que ele tava lá. Não faço a menor ideia, não vou mentir pra você, só sei que ele teve uma lesão de joelho. E esse é um ponto. Cara, o Alário, se não tivesse uma lesão de joelho, ele tava jogando na Europa. Ele é cara pra isso. E que bom que o Inter teve o talento, a ousadia, a ousadia, a competência de ó, vem se recuperar aqui, meu filho. E ele tá provando que ele tá se recuperando, tá marcando gol que classifica o Inter por uma competição extremamente importante. Então, graças ao Alário, que foi decisivo, que foi importante, o Inter segue vivo na Sul-Americana. Cara, o Fernando é um jogadoraço. O Fernando é dos melhores volantes do futebol brasileiro. O Fernando é o melhor volante que tem no estádio Beira-Rio. O melhor primeiro volante. Ele não é zagueiro, como em vários momentos tá sendo colocado. Tá na cara, é só olhar. O cara joga muita bola como primeiro homem, como o cara que sai pra jogar, como o cara que faz as jogadas. E isso, obviamente, não tem como negar todo o talento e a qualidade dele nessa questão. Então, assim, gente, tá na hora de reconhecer que esse é o titular. É óbvio, o ano é longo, o calendário tá completamente destroçado. o Thiago Maia vai jogar. Ninguém tá dizendo isso. Mas assim, final da Sul-Americana, vamos supor, em Assunción, lá no Paraguai vai ser a final. Se tem que jogar, é o Fernando. O Fernando é melhor do que o Thiago Maia. Pra mim, eu sou até suspeito, eu gosto demais dele. Pra mim, ele é muito melhor que o Thiago Maia. Mas tudo bem, ele é só melhor, tá bom, mas ele é melhor. A gente tá vendo ele jogar, a gente tá vendo o que esse cara faz. Ele protege o meio campo, ele sai pra jogar, ele é um polvo, como se apelidou ele lá na Europa, porque ele realmente era um povo jogando lá no futebol europeu e tá sendo aqui. Entre os pontos positivos, o Alan Patrick e o Vitão também jogaram uma muito boa partida. O Wesley segue sendo um jogador, talvez não tão com tão protagonismo, mas segue sendo o bom jogador do Inter. E aqui, vem um elogio pro Cudê. O gol do Inter é de uma jogada parada. E de uma jogada parada que tem um escanteio que o Vitão cabeceia e dá o passe da assistência pro Alar que tava onde tinha que estar. O escanteio foi cobrado, onde o Vitão tinha que estar, o Vitão estava no seu lugar, o Alar tava no seu lugar e o Inter fez uma jogada ensaiada. Gol de escanteio de jogada ensaiada. Isso é dedo de técnico. A gente tanto cobra quando, ah, o time não tem personalidade, o time não. O time do Cudê sempre tem personalidade e tem variação de jogada nesse sentido e bem treinada. Então assim, tá aqui um baita de um elogio pro técnico do Internacional e absolutamente não tem como não falar. Mas eu também preciso falar, por exemplo, que o Cudê, na minha visão, peca. O Cudê é um tiro e o René. O René, hoje de novo, ele flertou, ele flertou com a desgraça. Porque tem uma bola que ele tenta atravessar no meio do campo, um jogador experiente do jeito que ele é, tá rimbado, conhece, já tá escaldado por erros assim, vai tentar inverter uma bola, o cara antecipa a sorte. É que o Vitão tava ligado e o Vitão tocou a bola, chutou pra onde apontava o nariz e aí dá um dedão na bola, ela vai pro mato e salva o René. Caso contrário, a gente estaria podendo falar aqui de mais uma tragédia de uma bola roubada no meio do campo que o cara sairia na cara do Fabrício e faria o gol. E aí eu te pergunto, o que que acontece que o René não sai do time? Por quê? Qual o sentido? Eu sei que o René já mostrou que é bom jogador em outros momentos, na carreira dele, no próprio Inter, mas assim, hoje ele tá querendo entregar uma partida a cada momento. E aí eu pergunto, o que tem o Bernabéi? Por que que esse cidadão não joga? O que faz o técnico do Internacional que não coloca esse cara pra pelo menos eu ver assim, cara, não dá. Hoje, o Bustos ficou no banco, o Gumalo jogou, o Bustos entra depois, mas o René não, o René não, o Bernabéi, cara, o Bernabéi tem que ser um completo, licença poética aqui, perna de pau no treinamento pra que isso esteja acontecendo. É a única explicação que eu consigo chegar nesta situação. Mas infelizmente, esse não é o único ponto negativo do Kudê. Eu não posso negar aqui que teve uma situação. O Inter não terminou o jogo com um clima legal. Depois do apito final, o Kudê foi caçar torcedor pra discutir. Ele provavelmente ouviu poucas e boas, ainda não ouvi a entrevista do Kudê direito, mas ouviu poucas e boas do torcedor. Só que o cara tá no estádio. Eu não concordo com o Vaiá, mas treinador xingando e discutindo com o torcedor nunca foi legal e nunca vai ser legal. E o Kudê foi tentar ser contido pelo Otávio Maneira, que é o preparador argentino da sua comissão técnica, e o cara também se estranhou com o preparador. Cara, é óbvio que esse não é o clima ideal que eu e você imaginávamos. O Inter tendo que disputar um jogo heróico no seu grupo contra o Delfim, indo pra repescagem, jogando no Jacone, também é outro ponto importante, e aí o treinador tentando discutir com o torcedor. Nunca que isso seria normalizado ou aceitável. Não é. Não é bacana. E o Kudê, por aí, não sei se é um bom caminho. Ele que tanto falou que o clima tinha que mudar, faz parte dele também mudar esse clima e de fato não tá acontecendo. Mas enfim, gente, o que importa no final do dia, vai ser o resultado. E o Inter tem 27 partidas, com só 3 derrotas até agora dessas 27 partidas. Uma boa parte do Gauchão e do Sul-Americana são adversários mais fracos, mas é o que se jogou e tem 74% de aproveitamento. O que é bom, e eu espero é, talvez, o Inter pavimenta com resultados a sua confiança, porque desde o Juventude claramente a confiança foi pro espaço, e aí recuperando a confiança, recupere o grande futebol que todo mundo imagina que ele até começou a jogar em algum momento nessa temporada. porque de resto é o que nós temos pra avaliar. Mas enfim, o Inter e o Alário se salvaram e estão nos playoffs contra o Rosário Central na Sul-Americana. O que tu acha disso tudo? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.